Atenção equipe, chamada no circuito Barra Condina. Saída imediata, isso não é um treinamento. Repito, isso não é um treinamento. Vamos lá, equipe! É hora de colocar em prática o nosso plano de ação em emergência. Vamos, vamos, vamos! Você tá precisando de um corpo de bombeiro Eu tô chegando com o meu corpo inteiro Não precisa ficar nervosa, calma, potranca É só você tocar pra acionar a alavanca Não precisa ficar nervosa, calma, potranca É só você tocar pra acionar a alavanca Vê agora! Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Dá uma balançadinha na mangueira do amor Chamou, chegou Tocou, acionou Chamou, chegou Tocou, acionou Chamou, chegou Tocou, acionou Dá uma balançadinha na mangueira do amor Avisa que o pai chegou! Vem, carnaval! Você tá precisando de um corpo de bombeiro Eu tô chegando com o meu corpo inteiro Não precisa ficar nervosa, calma, potranca É só você tocar pra acionar a alavanca Não precisa ficar nervosa, calma, potranca É só você tocar pra acionar a alavanca Pra lá cima, galera! Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Dá uma balançadinha na mangueira do amor Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Seu bombeiro chegou Dá uma balançadinha na mangueira do amor Chamou, chegou Tocou, acionou Chamou, chegou Tocou, acionou Chamou, chegou Tocou, acionou Dá uma balançadinha na mangueira do amor Vamos lá!